E agora vamos falar do nosso forró. A tradicional Rua São João, um dos palcos dos festejos juninos aqui na capital, vive a expectativa da chegada do mês de junho. Está chegando. Amanhã acontece a troca do mastro, mas a organização da festa está atrasada, pois a Prefeitura só garantiu patrocínio hoje pela manhã. As bandeirolas do bar de Dona Cássia ainda são do ano passado. Segundo a comerciante, o lucro do último São João foi ruim e ela não esconde a preocupação para as festas deste ano. Espero que tenha a festa, tudo assim, nos conforme. Os conforme que eu falo é segurança, que está deixando a desejar e que seja uma boa festa, que eles botem umas coisinhas boas para aqui, para a Rua São João, que a Rua São João merece. O estabelecimento dela fica na Rua São João, no bairro Santo Antônio. Há 106 anos, neste local, acontece um concurso de quadrilhas juninas que faz parte da tradição dos festejos por aqui. Faltando menos de um mês para a festa, a Prefeitura de Aracaju anunciou hoje que vai patrocinar o evento. O presidente do Centro Social e Cultural, João de Deus, esteve na reunião. Nós estamos completando 106 anos de tradição e a Prefeitura resolveu, depois de quebrar alguns óbvices com relação ao funcionalismo, etc., decidiram fazer a festa, ajudar novamente os festejos da Rua São João. Nesta terça-feira, o mastro será trocado. E no próximo dia 6 começam as apresentações das tradicionais quadrilhas juninas, até o dia 24 de junho, quando haverá o casamento matuto. Mas quando a gente chega aqui e olha para cima, vê que a ornamentação deste ano não começou a ser feita. Tem ainda a do ano passado, que sequer foi retirada. A nova ornamentação deve começar ainda esta semana para a alegria de quem participa da festa e não quer vê-la acabar. A gente lembra sempre que a Rua São João é a história viva na memória cultural da cultura de Sergipe. Por conta dessa situação, as quadrilhas juninas gostam muito daqui disputando, participando. A comunidade em si, a Zona Norte, Baixão Antônio, 18 Fortes, todos eles vêm participar da festa. É, acabar não, né? Já é tradição a Rua São João.